Tá a escada aqui rapaziada, agora eu vou arremessar Esse aqui galera é a nossa chance, se nós não pegar, porque ali tá fraco de isca Vou fazer outro vídeo aqui, não vou desistir, vou trazer isca já diretamente de lá Pra gente não tá perdendo tempo aqui pegando isca, beleza? Eu vou em algum lugar, vou adquirir umas piabinhas, lambaria e a gente vai voltar aqui Eu acredito que esse lugar aqui tem muito surubim, muito pintado Até porque a gente já tem essa experiência Bora lá, vou arremessar e bora ver se nós estamos com sorte dessa vez Deixar um pouquinho aí e daqui a pouco nós volta Agora eu vou fazer um pouquinho aqui, então eu vou fazer um pouquinho aqui E aí eu vou fazer um pouquinho aqui, então eu vou fazer um pouquinho aqui E aí eu vou fazer um pouquinho aqui, então eu vou fazer um pouquinho aqui E aí eu vou fazer um pouquinho aqui, então eu vou fazer um pouquinho aqui